Ele tava nas anteriores? Tava Hum, beleza então Deixa eu ver se ele entra Acabei de falar com ele, ele vai entrar Show Aê, você botava Gabriel E aí, como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo Tranquilinho Vocês lembram o que a gente tinha trabalhado na aula passada? O que a gente tinha visto? Foram algumas ferramentas da área de trabalho Foi o quê? As ferramentas da área de trabalho Isso, as ferramentas da área de trabalho, né? E quais foram as que a gente viu? Bloco de notas Bloco de notas Wordpad, sei lá Wordpad Isso Calculadora O Paint O Paint O modo de desligar o computador É, e no finalzinho a gente viu a parte lá de desligar o nosso computador, né? Mas em questão dos programas nativos, foram esses quatro que a gente trabalhou na semana passada, né? Wordpad, o Paint, o Bloco de Notas e a calculadora Certinho? Hoje a gente vai estar trabalhando com um item específico, chamado de painel de controle Tá? O painel de controle, ele vai ser um programinha que vai estar servindo aí pra gente gerenciar Alguns programas específicos do meu computador Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Eu não sei Estão vendo, mas não veio o que eu... Ah, pronto, beleza Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês Deixa eu mudar aqui Professor Estão vendo aqui o meu slide? Sim Eu estou Show, beleza então É... A gente vai estar trabalhando com o painelzinho de controle, tá? Pra encontrar o painel de controle, a gente só vai ter acesso a ele no nosso computador Independente aí do Windows que eu esteja utilizando Eu vou ter acesso ao painel de controle Então ele vai ser esse ícone aqui Deixa eu aumentar aqui a telinha A gente vai vir aqui no iniciar Eu estou usando aqui o Windows 10 Mas ele não muda muito aí do nosso Windows 7 não Que é o que o livro pede que a gente utilize no dia a dia, certo? Eu acho ele mais simples O Windows 10? O 7? O 7 é realmente mais simples mesmo Eu acho Deixa eu abrir aqui Pronto, esse aqui vai ser o nosso painel de controle, certo? Por ele eu consigo gerenciar Olha, tem mais gente Vamos ver quem é Bruna É a professora Bruna Por ele a gente consegue gerenciar aí Todas as configurações do nosso computador Certo? Eu vou ter aí sistema de segurança Rede Hardware de sons Programas E essas outras E essas outras aqui da lateral A gente não utiliza tanto, tá? Normalmente a gente utiliza mais Essas aqui do lado esquerdo Certo? Vamos dar uma olhada em alguns deles aí Inclusive Eu vou estar passando para vocês Um programinha Que serve para estar fazendo limpeza Tanto no seu celular Quanto no seu computador Para quem tem um celular um pouco mais lento Ou ele está lento Opa, tem mais gente Deixa eu ver aqui Ok Para quem tem um computador mais lento Ou ele está lento Ou então o celular Esse programa que eu vou passar Ele funciona tanto para a máquina Quanto para o seu celular Certo? Primeiro ponto que a gente vai estar vendo aqui Vai ser essa parte aqui Sistema e segurança Eu vou dar um clique aqui E ele exibe aí Algumas informações importantes do meu computador Você não precisa saber tudo que está aqui Mas precisa primeiro dar uma olhada aqui Em sistema Para quem tem notebook ou computador É interessante que você dê uma olhada aqui Nessas configurações de sistema Da sua máquina Deixa eu abrir aqui Para a gente poder visualizar Ó, por ele ele vai estar me mostrando aqui Algumas informações básicas Aí da minha máquina Certo? Exemplo, ele mostra aqui Qual processador Eu estou utilizando No meu caso aqui eu tenho um i5 Quanto de memória está instalada aqui no meu computador Tem 4 gigas Qual Windows eu estou utilizando Nesse caso aqui Eu estou usando o Windows 10 E ele vai ser aqui do tipo 64 Opa, alguém manda mensagem Deixa eu ver aqui Oi Bruna Você consegue me escutar? Você consegue me escutar? Ah, beleza Tranquilo Tranquilo, sem problemas Tá ótimo, então Certinho Valeu Até aqui, tranquilo? Todo mundo consegue ver isso daqui? Sim Professor Professor Não que eu me preste atenção Só que o senhor estava falando E olhando Que eu estou no celular E estou no computador do meu menino Aí para eu achar isso aí Eu vou aonde? Na tela Ah, pronto Você já está no painel de controle Você conseguiu encontrar Essa parte aqui inicial? Ai Espera Deixa eu fechar Porque esse é bem atrasadinho Viu? Esse computador Não, mas você consegue Vai acertar Eu conheci E encontrei aqui Inicializar Certo Você está aqui no caso, né? Deixa eu ver Você clica aqui no No iniciar Sim Aí Provavelmente no seu Já vai ter o nome Painel de controle Aqui na lateral Já vai ter direto Se não tiver Aí você pode digitar Aqui na barra de pesquisa Painel de controle Que ele também aparece Não Tá Ele não tinha Não tinha Então você pode pesquisar E ele vai mostrar O painel de controle Professor É na configuração Eu não entendi bem Na configuração Pronto Eu vou voltar lá Que abre Esse local Esse Vai diretamente pra aí Onde é? Vai ser aqui Sistema e segurança É porque eu não tenho Computador Mas eu quero Ficar ciente Pronto Vai dar certo Eu tô aqui em sistema E segurança Eu abri aqui o painel De controle Sistema e segurança Aí eu vou ter aqui Uma opção chamada Sistema Ele vai dizer Tudo que o seu computador Oferece em questão Da parte de hardware Pelo menos o que você Precisa ter noção Que é a sua memória RAM Qual o seu processador Qual o sistema Você tá utilizando Na sua máquina Se é o Windows Se é Linux Se é um Mac Qual a versão Você tá utilizando Dele Então tudo isso Eu encontro aqui Através de sistema Certo? Certo Dei um clique lá E ele vai exibir Essa janelinha aqui pra mim Sobre o meu computador Aí ele vai ter Umas especificações básicas Onde ele mostra Qual o processador Eu tô utilizando Eu falei já Essa questão aqui Dos processadores Intel Pra vocês uma vez Que vai do i3 I5 I7 I9 São os melhores do mercado E tem os anteriores a eles Que é o Dual core Quad core A gente viu lá Na parte Quando tava estruturando A parte de hardware No caso Oi No caso Isso aqui Isso aqui O que? Você conseguiu encontrar O painel de controle? Andou procurando O painel de controle Certo Pronto Vai em sistema de segurança Sistema de segurança E vai em sistema Aí clica lá em sistema Depois de clicar Em sistema de segurança Aí ele vai abrir Essa janelinha aqui Pra vocês Pode ser que no seu Ele apareça de outra forma Mas ele vai mostrar Essas mesmas informações aqui A única coisa que vai mudar Vai ser as informações Mesmo da especificação Da máquina A no seu pode aparecer Algo escrito E no meu aqui Vai ser algo diferente Mas os itens São os mesmos Aqui Certo? Ok E aqui embaixo Ele vai mostrar Qual a versão do Windows Que eu estou utilizando No meu caso aqui Eu estou usando O Windows 10 Tá? Não vai ter tanta diferença Do Windows 10 Pro Windows 7 Ou os anteriores Normalmente O melhor pra gente Se trabalhar É o Windows 7 Ele é o mais completo É o que tem menos bug E tudo mais Só que a Microsoft Ela quer que a gente Sempre utilize Os itens mais Atualizados do mercado Então se você está Utilizando alguma versão Anterior Ao Windows 10 Ele vai meio que Obrigar você a atualizar Pro Windows 10 Que é o que a gente Está utilizando Hoje em dia Mas não tem problema Se você trabalha Com o Windows 7 O Windows 8 O importante É saber utilizar As ferramentas Que ele oferece Tranquilo? Só uma dúvida Oi Pode dizer Com relação A diferença Entre o Windows 7 Pro 10 Seria mais ou menos A questão do layout? Isso Vai ser basicamente Só na parte visual Aqui a questão Do iniciar A questão Do layout Como você falou Aqui da representação Do nosso sistema Só isso mesmo Que vai ter diferença E que o Windows 10 Ele é um pouquinho Mais leve Do que o Windows 7 Então ele inicia Mais rápido Ele desliga Mais rápido Mas fora isso Não teve alteração Nenhuma Que tipo Caramba Agora realmente Vai ficar melhor O sistema Não Ele continua Chegando Oi? Qual seria o melhor Então? O melhor Que eu recomendo Seria o Windows 7 Porque ele é muito Mais tranquilo De se utilizar O Windows 10 Ele é mais leve Mas tipo Tem muita funcionalidade Que ele Eles deixaram Mais escondido Vamos dizer assim Eu tenho que Clicar em mais botões Para poder encontrar Algo Que com o Windows 7 Eu encontro mais fácil Então O Windows 7 Para mim Ainda é o melhor Que existe O Windows 8 É o mais simples É o mais simples É o mais tranquilo Da gente utilizar O Windows 8 Ele é cheio Cheio de bug Ele trava Nem todo programa Ele aceita Ele fica Às vezes Dando uns errinhos De reiniciar É bem chatinho Estar utilizando Eu não gosto Muito não Do Windows 8 Aí eu estou usando O Windows 10 Porque até agora Ele é mais parecido Com o Windows 7 E para ele não ter Que ficar Mandando mensagem Para atualizar Eu atualizei logo Tranquilo? Até aqui? Tranquilo Pronto Eu vou fechar aqui Vamos dar uma olhada Aqui em outro item Importante aqui Vai ser aqui A parte de rede e internet Rede e internet não Aqui hardware e sons Na parte de hardware e sons A gente consegue trabalhar aí Com todos os dispositivos Que estão conectados A minha máquina Seja notebook Seja ele Mouse Teclado Impressora Tudo isso A gente chama De dispositivos Certo? É tanto que ele já coloca aqui Dispositivos e impressoras Aqui eu vou ter uma opção específica Para a parte de mouse Tá? Vou dar um clique aqui Ele vai exibir aqui Como eu estou trabalhando No notebook Eu tenho essa área específica Para o notebook Mas eu não quero utilizar O touch não Então eu vou vir aqui Para a área Dos botões mesmo Do meu mouse E ele mostra aqui Que eu posso estar utilizando A velocidade Do meu clique De forma lenta Ou de forma rápida Sempre, sempre Deixem o clique De vocês No meio Tá? Ou então Aqui próximo do rápido Porque se você Deixar a velocidade Do seu clique Ou manuseio Do mouse No lento Vai ficar horrível De você utilizar O mouse vai demorar Um ano Para sair daqui E chegar aqui Certo? Então tanto o clique Quanto a velocidade De movimento dele Sempre deixem no médio E rápido E isso a gente consegue Controlar aqui Através de opções Do ponteiro Estou aqui na propriedade Do mouse E vou dar um clique Aqui em opções Do ponteiro Aí ele mostra Movimento O que eu faço Com o movimento Professor Ele está aqui Marcado no médio Aí por exemplo Se eu deixar aqui No lento Ó Eu tipo Eu estou balançando Muito o mouse Vocês não vão conseguir ver aí Mas tipo Eu estou balançando Bastante o mouse E ele sequer Sai do canto É tanto que Para eu chegar ali Olha a velocidade Aí quando eu deixo No médio Ou no rápido Eu já consigo Ó Estão vendo a diferença? Trabalhar melhor Eu coloco o meu mouse Então sempre Deixe no rápido Ou No médio Tá? Outro item Que a galera Gostava muito De estar utilizando É esse aqui Exibir rastro Do ponteiro Se você marcar Só nesse efeito Só nesse efeito aqui E tipo Ele não agrega em nada Ele só fica fazendo Essa sombra Vamos dizer assim Do mouse Certo? Então sempre deixem ela Desativada Ó Porque ele vai consumir Bem menos memória E vai deixar o seu computador Mais rapidinho Ok E aqui Voltando um pouquinho A gente tem a opção De ponteiros Vou dar um clique lá Dentro de ponteiros Eu consigo mudar Esse desenho Esse ícone Do meu mouse Vai ser aqui Na opção Procurar Eu tenho uma lista Ó De Itens De objetos Que eu posso utilizar No meu mouse Seja no notebook Seja no computador Eu consigo Utilizar qualquer um deles Aí Como o ícone mesmo Sem ser essa setinha branca Exemplo Deixa eu voltar aqui Ah Eu quero utilizar Essa mãozinha aqui Pronto Vou dar um clique nela Abrir E aplicar Ó O meu mouse Virou essa mão Então tudo que eu for fazer agora Vai ser com Com esse ícone Da mãozinha aí Ah Não gostei desse não Aí você pode voltar lá E escolher uma Uma bolinha dessa daqui Abrir E aplicar Vai ficar o tempo todinho Agora com isso aí Você pensa que ele está carregando Alguma coisa Mas na real não está É só o seu mouse Rodando O tempo todinho ali Certo? Eu recomendo Esse ícone tem como personalizar? Tem Nos anos 90 Tinha muita gente Que produzia Esses ícones aqui Ainda tem alguns sites Que fazem esse tipo de coisa Você pode botar o que quiser Como ícone Você baixa um programinha Da internet Ele vem com várias Imagens Dessa daqui E quando você quiser É só vir aqui Procurar Vamos supor Se você Salvou os seus arquivos De mouse E soltou eles na área de trabalho Você clica aqui na área de trabalho Escolhe lá Qual o ponteiro Que você quer Né? Esse daqui Ele atualiza Normal É só baixar na internet mesmo Mas eu não recomendo muito não Porque às vezes Esses ícones Eles Não são feitos Para o sistema Sabe? Não é interessante Que você use Coisas que a Microsoft Não desenvolveu Então eles podem Acabar danificando a máquina Certo? Entendi Mas se quiser usar Pode fazer o teste Eu vou trocar o meu Para esse pretinho aqui Vou dar um ok Ó E eu posso usar normal Tranquilo? Vou voltar aqui um pouquinho Tranquilo E a gente chega na parte Aqui de programas Que é o que eu queria mostrar A vocês O próprio computador É Ele já permite Que você desinstale E instale Alguns programas É tanto Quando a gente Estava trabalhando Lá na escola Eu perguntei Sobre os programas Que eu tenho na máquina Esses que tem os ícones Ó É Se eu posso desinstalar Ou não Né? Vocês disseram que Esses daí eu posso excluir Mas ele continua Instalado na minha máquina Então Eu vou ter aqui O item de Programas Opa Tem mais gente É o Jonathan E aí Jonathan Boa tarde Elton É possível baixar Algum diferente desses? É possível É É só pesquisar no Google Você pode botar Ícones De mouse E Vai aparecer vários sites Com vários ícones Diferentes Personalizado Dá para criar também Só que Tem que ter um programa específico Eu não lembro agora o nome dele Mas dá para utilizar sim É Voltando aqui Eu estou aqui na parte de programas Eu vou clicar aqui Desinstalar um programa Ele vai mostrar aqui Todos os programas Que estão instalados No meu computador Certo? Só que eu tenho que ter cuidado Porque Nem tudo que está aqui Eu posso desinstalar Se de repente Eu desinstalar algo Que o meu sistema utiliza Que é algo do Windows Como por exemplo Essas atualizações aqui Todas da Microsoft Pode ser Que danifique a minha máquina Certo? Então Programas Vocês tem que prestar atenção Em qual vocês estão desinstalando Para poder Fazer o serviço certinho Exemplo Ah Eu não quero mais utilizar O Google Chrome No meu computador Show de bola Está aqui o Chrome Então eu seleciono ele E clico em cima Com o botão Direito do mouse Vou lá na opção Desinstalar Certo? Eu posso fazer isso Com qualquer programa Que está aqui Que ele está instalado Na minha máquina Mas tem que ter cuidado Para você não desinstalar Algo como aqui Da Intel Tem outros itens importantes Como esse daqui Realtec High Definition Audio Que danado é isso aqui Professor Isso aqui É o áudio inteiro Do seu computador Se você desinstalar Isso daqui Você não vai conseguir Mais escutar nada Certo? Então tem coisas Que vocês tem que ter cuidado Caso Foram desinstalar Programas Na sua máquina Tranquilo? A forma que o senhor fala De não ouvir nada Realmente Especificamente Entre tudo Áudio de tudo mesmo Tudo Esse programinha aqui Ele controla Todo o áudio Do seu computador Música Transmissão aqui Pelo Meet Os vídeos do YouTube Tudo Tudo Vai ficar um X Aqui no seu áudio E não vai funcionar Mais nada Só porque desinstalou Esse itemzinho aqui Mas é possível desinstalar ele Sem a gente Tipo Querer? Não Sem ir até a configuração Ou realmente Tem que ir lá e fazer? Não Tem que ir lá e fazer mesmo Você pode vir aqui Desinstalar Dá para instalar de novo É tranquilo Mas tipo Caso aconteça De ter um X Aqui no seu áudio Um belo dia Quando você acordar Provavelmente Ou é porque Você removeu o áudio Ali Se ele tiver assim Com um X branco Olha como ficou ali É só aumentar o volume Ele volta Ou se tiver um X vermelho É porque ele realmente Está sem Esse item Esse programinha específico Que faz o seu áudio Funcionar Certo? Ah, professor Por aqui Eu achei mais Complicado De a gente estar Instalando Ou desinstalando Os programas É tanto Que por aqui Eu não consigo Nem fazer limpeza No meu computador Então Eu vou passar Um programinha Específico Para vocês Que ele tanto Desinstala Os programas Ele consegue Fazer limpeza Ele faz Manutenção básica É esse daqui Eu vou abrir Aqui uma janelinha Vai ser o CCCLianet Anotem um nomezinho Aí Desse programinha Que vocês podem utilizar Tanto no celular Quanto no computador Tenho ele também Para o celular Só botar lá CCCLIN Todo mundo anotou? Belezinha Vou clicar aqui No primeiro site Ele vai oferecer Aqui Alguns itens Ou melhor Esse mesmo programa Para você comprar Caso você queira Ele tem o Profissional Tem o Gratuito E tem aqui O pago É só ignorar Vamos utilizar O gratuito Ele já oferece Tudo que eu preciso Vou clicar aqui No primeiro link Download Ele vai fazer ali O download Para mim No meu Ele já está instalado Mas eu acho Que ele não está Com essa última versão Atualizada Esse aplicativo Tem na PlayStory Ou só no Tem na PlayStory É só botar lá CCCLIN E você já vai encontrar ele Agora eu não sei Se ele tem Para quem utiliza iPhone Deixa eu ver Se ele já baixou Pronto Ele baixou Ele está aqui Vou abrir aqui Ele A instalação É bem simples Só tem que ter cuidado Com itens Que ele pede Para instalar Junto com o programa Sabe Às vezes ele instala Outro programa Junto com ele Pronto Ele vai abrir Essa janela Aqui para vocês Certo Para quem está Fazendo no computador Quando ele abre Isso daqui Em vez de você Clicar logo aqui E instalar É sempre bom Dar uma olhada Aqui Em personalizar Porque às vezes Aqui na lista De itens Que ele vai instalar Que ele vai Interagir com Seu programa Ele pode ter outros programas Aqui Que instale Junto Então vou dar um clique Em instalar Até aqui Tudo tranquilo É Professor Oi É Mas isso é para ser feito Agora? Para estar fazendo agora No computador? Não, não Eu estou só dando um exemplo Eu só peço que vocês Anotem o nome E vocês podem fazer Em casa depois Ou então pelo celular Perfeito Serve tanto para computador Quanto para celular Não é isso? Isso serve para os dois Tá bom Aqui ele já Já fez o que eu O que eu estava falando Ele quer que eu instale No caso o Avast Junto com o programa Mas eu não quero instalar O Avast Eu já tenho outro Antivírus funcionando aqui Então é só clicar aqui Declinar Que aí ele vai instalar Apenas O nosso Ccleanet Lembrando que esse programa Ele serve para limpeza Do seu computador Ele não é um antivírus Ele serve para deixar O seu computador Mais rápido Removendo alguns Programas Ou então alguns Lixos eletrônicos Que são gerados aí Quando você utiliza A sua máquina Pronto Essa aqui é a interface dele Já instalei Está funcionando Tudo certinho Certo? Como é que eu utilizo? Prozor Ele vai ter aqui na lateral Alguns itens específicos O primeiro deles É limpeza personalizada Quando eu clicar aqui Eu vou ter duas opções Executar limpeza Ou analisar No meu caso Eu não posso clicar aqui Em executar limpeza Agora Porque ele vai pedir Que eu feche aqui O meu navegador Do Google E se eu fechar Vai encerrar aqui A transmissão Então eu não vou fechar Certo? Mas Enquanto você estiver fazendo em casa Pode clicar aqui Em executar limpeza Vou clicar só aqui Em analisar Deixa eu ver se ele vai deixar passar Sem Eu fechar o Chrome Ele vai verificar aqui Todas esses itens Que estão marcados Tanto em programas Quanto aqui em Windows Vocês também não podem Desmarcar Nem marcar nada Do que está aqui Já é tudo padrão Certo? Não desmarquem Ou marquem nada Pronto Ele mostra aqui Você tem Deixa eu ver aqui O total 87 MB De lixo Para ser removido Do seu computador Aí ele mostra aqui Tudo que vai ser apagado Da minha máquina Lembrando que Ele não apaga Suas fotos Ele não vai apagar Os seus vídeos Seus jogos Seus programas Nada disso O nosso computador Ele gera Uma carga de lixo Toda vez que você está Utilizando ele Certo? Isso é natural E todo esse lixo A gente não tem acesso Então esse programa Encontra essa pasta Com esse lixo Eletrônico Que é gerado Na minha máquina E ele apaga Deixando o seu computador Mais rápido É a mesma coisa Do celular Então ele vai apagar Tudo isso daqui São só informações Sobre o meu navegador E algumas informações Sobre o sistema Eu não preciso de nada De nada disso Tranquilo? Se eu clicar aqui Agora ele vai fechar O Chrome Então eu não vou clicar Para ele poder limpar Vou deixar isso Para depois Fez a limpeza Aí no seu computador Você vem para aqui Registro O que é o registro Professor Toda vez que a gente Instala um programa No meu computador Ele cria Um registro Ele diz Esse programa Foi instalado No dia 10 Do mês 3 2021 E foi desinstalado No dia 11 Do mês 3 E não Não Então ele vai mostrar Aqui para mim Tudo que o meu computador Já teve De atualização Já teve De programa Instalado E também Está gerando Erro No meu computador Todos os programas Que a gente utiliza Eles geram Algum tipo de registro Então a maioria Fica assim Erro 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 Não é que o seu computador Vai parar de funcionar Mas é porque Ao longo do tempo Ele vai gerando Alguns erros Então eu posso clicar Aqui para ele verificar Esses erros Eu procurei Ele encontrou aqui 24 erros No meu computador E isso também Deixa a sua máquina lenta Então para corrigir Eles eu vou clicar Aqui em verificar Aí ele pergunta Quer fazer uma cópia Desses erros Não Se eles são erros Eu quero que eles sejam removidos Eu não quero ter uma cópia De algo que vai deixar O meu computador lento Então eu vou clicar Aqui em não E aqui eu vou marcar Corrigir todos os erros Selecionados Pronto Ele corrigiu todos Aí eu posso procurar Aqui novamente E ver se ficou Algum erro ainda Ainda para ser corrigido Se não Ó Ficou um ainda Esperar aqui Ele terminar Pronto Terminou Vou lá de novo Deseja fazer um backup Não Não quero criar uma cópia Corrigir o erro Pronto Aí você pode fazer de novo Até sair todos os erros Ó Ele ficou lá de novo Vou fazer de novo Se ele não sair É porque ele é algo do sistema Ó Tá Vou cancelar Ele não vai sair Ele é algo do sistema mesmo Então eu vou deixar ele aí O importante é que removeu todos os outros Esse aqui provavelmente ele não está cancelando Que é porque eu estou utilizando algum programa Agora que está fazendo o uso dele Por isso que ele não deixa remover Então eu vou ignorar E eu vou passar aqui Ferramentas Que é onde eu queria chegar Aqui em ferramentas A primeira opção dela vai ser desinstalar A gente já veio aqui em limpeza Já vem em registro E agora eu estou aqui em ferramentas Ele mostra novamente Todos os programas Que estão instalados aí no meu computador Então eu posso estar fazendo a remoção De qualquer um deles Tanto aqui pelo Ccleanet Quanto aqui pelo meu painel de controles Como a gente estava vendo No início da aula Certo? Então o Ccleanet é um programa bem completo Que ele ajuda a manter o seu computador Sempre saudável Qualquer coisa que esteja impedindo O seu computador De funcionar Que esteja fazendo ele ficar lento Que esteja travando Reiniciando Pode ser corrigido aí Pelo Ccleanet Só se for algo muito específico Questão de hardware Ou software Que aí vai estar realmente impedindo Até aqui tranquilo? Belezinha? Tranquilo Show de bola então Vou fechar aqui Deixa eu voltar para cá Aqui eu já falei sobre o O painel de controle E aqui o Firewall A gente já viu Nas nossas aulas passadas O nosso livro Para que a gente volte A falar um pouquinho aqui Do Firewall E como a gente já viu Ele já mostra aqui Os dois tipos De redes Que o meu Firewall atua Eu tenho Tanto a rede pública Quanto a rede privada Quem lembra a diferença Da rede pública Para a privada No meu Firewall? Quem sabe? Não lembra? Alguém lembra? Rede pública Rede privada A rede pública Vai ser aí o que a gente utiliza Na rua Aquelas instabelecimentos Sejam elas Em locais como Praça de alimentação Academias Áreas públicas Que eu consigo utilizar Wi-Fi aberto Clínicas E a rede particular Como ele já diz São essas que eu utilizo Em casa Ou no trabalho No caso Essa internet Que vocês estão Utilizando agora São de rede particular Porque cada um Está na sua casa Ou está aí No seu trabalho Então só você Vai ter acesso A esse tipo de rede Certo? Já a rede pública Não Você chega Conectado no Wi-Fi Provavelmente Ele não vai ter senha E você vai conseguir Acessar a internet Desde que você Coloque lá O seu CPF Ou então Faça o check-in Lá no Facebook Dizendo que você está Naquele local Naquele momento E você vai conseguir Acesso A rede Certo? E quem lembra Para que serve O firewall? O que ele faz? Ele Impede que a gente Tenha Fique vulnerável Ataque De Vírus Aquele tal De cybercriminoso Cibercriminoso Exatamente Não estou conseguindo Entender nada Tu entrou agora Na aula Flávia Ou faz tempo? A gente está falando Sobre o painel de controle O início da aula O tema de hoje É painel de controle Faz tempo? Uai O tema da aula de hoje É painel de controle Certo? O painel de controle É essa ferramenta aqui Do nosso sistema Que ele controla Tudo que tem No meu computador Seja a parte de software Seja a parte de hardware Aí a gente já viu A parte de controle Do mouse Já viu a parte De informações Do sistema E agora a gente Estava falando Da parte de programas Os programas Que tem no meu computador Aí eu mostrei Um programinha Que é esse aqui O Ccleanet Eu fiz o download dele Para a gente poder Dar uma trabalhada Que ele também Ajuda a manter O meu computador De forma saudável Seja a questão De limpeza Seja a questão De registro Desinstalando Alguns programas Que tem aí No meu computador E agora No finalzinho A gente está trabalhando Com a parte De firewall Foi algo que a gente Já viu Nas aulas anteriores Certo? O firewall Como vocês falaram aí Ele vai ser um programa Que vai estar servindo Para evitar que outras pessoas Acessem a minha máquina Né? Exemplo Eu tenho aqui O meu computador E o planetinha Aqui vai ser a internet Então o firewall Ele vai ser uma barreira Que vai estar impedindo De qualquer pessoa Do mundo Possa acessar aqui As minhas informações Toda vez que alguém Estiver Tentando acessar Ele vai verificar Se eu posso permitir Que essa informação Chegue até meu computador Ou se eu posso Bloquear Para evitar Que as pessoas Tenham acesso Aos meus arquivos Certo? E é por isso Que ele trabalha Sempre com esses Dois tipos de rede O firewall Está ligado Diretamente A internet Sem internet Não existe o firewall E vice-versa Tranquilo? E aí A gente vai entrar Na parte De dispositivos Que a gente também Já viu Na aula anterior São os dispositivos De armazenamento Né? Aqui a questão De transferências De dados O que eu posso fazer Com transferências De dados No caso Vai ser Passar os arquivos Que estão No meu pendrive Para o meu computador Para o meu celular Para a minha máquina Ou vice-versa Tudo isso A gente chama De transferência De dados Os dados Vão ser Qualquer tipo De arquivo Que eu tenha Na minha máquina Seja Imagem Vídeo Foto Jogo Programa Tudo isso Eu consigo Tá transferindo Entre os meus Dispositivos Menos Nesse item Aqui Já viram Esse celular Alguma vez? Alguém já viu? Não Vou colocar Na primeira vez Esse aqui É um celular Dos anos de 90 É o Nokia Que o pessoal Chamava de tijolão Na verdade Esse é o 1100 O tijolão Era outro Mas ele funciona Da mesma forma Se você jogasse No chão Em vez de quebrar O celular Quebrava o chão Então pelo menos Por resistência Ele era bem melhor Hoje é o contrário O contrário? Hoje Hoje é o contrário Sim, hoje é o contrário O celular caiu Quem quebra o celular mesmo É o que a gente espera Antigamente A gente tinha Uma arma na mão Professor Aí no caso A gente vê tudo A tela desse Celular Oi Não entendi No caso A gente vê tudo Verde A tela desse Celular Nokia É isso? Na real Sim Aqui está Menos verde Do que o anterior A ele O Nokia Tijolão Realmente era Tudo Tudo Verde Esse aqui Ainda está Mais clarinho Mas tipo Olha só Como é O visual Dele Como era Na verdade De diferente Do que a gente Trabalha Hoje em dia Exemplo O que é Que esse celular Aqui Tem de diferente Para o que a gente Utiliza Hoje em dia Pelo menos A parte visual Externa Dele Quais são as diferenças A tela A tela Beleza Ela é pequena E o que Claro que agora O tamanho É digital Hoje em dia Isso aqui A gente tem Hoje em dia Ainda Esse teclado Físico Eu pensava Que era digital Eu pensava Que era digital Não Tudo isso daqui É físico Você tem que apertar Aqui mesmo Para poder Pegar no número E acionar Botão aqui De desligar E ligar Oi Hoje em dia Os físicos Ficaram de lado Agora são os Digitais Exato Aqui por exemplo O celular Hoje em dia A gente tem diferenças Entre O celular E O smartphone Certo São dois itens Diferentes O celular E o smartphone O celular São todos Esses antigos Que a gente Utilizava Nos anos 90 Inícios Dos anos 2000 Para trás Como Esse daqui Isso aqui É um celular Por que? Porque eles Realizavam Apenas ligação E eles não Guardavam Nenhum tipo De dados Como assim Guardar dados Professor? Exemplo Nesse celular Aqui Funcionava O WhatsApp? Não Não Funcionava O Facebook? Também não Também não Eu poderia Fazer Ou melhor Poderia tirar Fotos Com esse celular? Não Nesse Aqui Não É verdade Nesse Aqui Não Até porque O sistema Operacional Dele Não permite Que a gente Tenha ali Acesso A coisas Que exigem Mais Eficiência Do aparelho Vamos dizer Assim Exatamente Até porque Ele Não é que a gente Possa chamar De sistema Operacional Ele Tinha Algo Controla Ele por inteiro Vamos dizer assim Mas Não é Basicamente O sistema Operacional O sistema Operacional É o que a gente Tem hoje em dia Principalmente Nos nossos celulares São esses São esses Os que a gente Usa Hoje em dia Aqui A gente já vê Bastante diferença No caso Tamanho Hoje em dia Não tem mais Teclado físico É tudo aqui Touch Toda parte Digital Hoje em dia Eu consigo Fazer curva Aqui Com Com o meu Smartphone Né Tenho Transferência de dados Que é o mais importante Eu consigo enviar E receber Qualquer tipo de Arquivo Para qualquer Pessoa De qualquer lugar Desde que eu tenha O que Bluetooth Bluetooth Perfeito E o principal Câmera Não Para enviar E receber arquivos Eu preciso Do que Internet Perfeito Eu só preciso De internet Independente De onde eu esteja Eu consigo Transferir Porque com a internet Eu consigo Baixar o aplicativo Eu consigo Receber os arquivos Consigo enviar Tudo 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 Só preciso De internet Por esses Smartphones aqui A gente consegue Fazer ligação Consigo tirar foto Consigo fazer filmagens Trabalhos da escola Pesquisa Tudo Já por esse daqui Anterior Não Ele é limitado A ligações E é isso Já os smartphones A última coisa Que a gente faz É ligação Já repararam Que o nível De você chegar E ligar Para uma pessoa Diminuiu bastante Ao longo do tempo Ninguém mais liga Para o outro Ah, eu vou ligar Para fulano Para saber como ela está Não, você vai E manda uma mensagem No whatsapp Você manda uma figurinha Você manda uma foto E pronto Ninguém mais para E qual o número De fulano Ninguém precisa mais Andar com isso Anotado É tanto que as pessoas Nem sabem mais O próprio número Só bota o chip Lá E pronto Só um comentário Aqui Tinha citado ali Bluetooth Mas é muito difícil O pessoal usar Hoje em dia Porque justamente Tem essa facilidade De você enviar Arquivo Por whatsapp Exatamente Exatamente Tanto pelo whatsapp Como qualquer outro Aplicativo A gente tem o acesso Ao e-mail Tem acesso A outras redes sociais E você já envia E compartilha As imagens Ou outros arquivos Com mais facilidade E um dos principais Pontos que fez A gente sair Desse trambolho Desse negócio estranho Aqui Para A nossa vida Realmente Graças a Deus Foi justamente A parte da selfie Ela tem muita importância Nisso Por que? Quando começou a surgir Os celulares Com câmera Celular Presta atenção Celular ainda Tá? Celular com câmera Ela era apenas Na parte traseira Então pra você Tirar uma foto Era do jeito Que essa menina Tá fazendo aqui Como é que eu vou ver Se a foto Tá ficando legal É uma raiva Não tem como Não tinha como Exatamente Do nada Ela mirando aqui Achando que tá mirando No rosto Saia um pombo Que tá aqui atrás Que coisa que ela Não tinha como ver Ou só a testa dela Ou só a testa A franja Enfim E você tirava 3 mil fotos Pra prestar uma E olha lá Né? O engenharia não A gente já tem Os smartphones Tem smartphone Que tem 90 câmeras Atrás Tem duas Três câmeras Na frente E você ainda Tira 300 fotos Pra usar uma Mas Porém Você tá visualizando A que você tá tirando Graças a Deus Exatamente Eu consigo me ver Na foto Fica bem Massa Você tá trabalhando Fora eles A gente também Consegue compartilhar Os arquivos Como eu vim explicando Seja por bluetooth Como você falou Apesar da gente Ainda ter esse recurso Nos nossos smartphones Pouquíssima gente Faz uso Até porque A transferência A velocidade De mandar Um áudio Por bluetooth Daqui pra cá É menor Do que se eu mandar Pela internet Se eu mandar Pro bluetooth Ele vai ter Que esperar A outra pessoa Aceitar Essa transferência Aí sim Ele vai ficar Ainda tem questão De distância Porque por exemplo Eu moro aqui Em Camarão E pra eu mandar Pro bluetooth Pra alguém Que mora Na zona norte É simplesmente Impossível Não ia chegar Nunca É Agora se eu E ela tiver internet Eu posso enviar Meu arquivo Ela não precisa Aceitar Porque ela só Vai receber Quando tiver internet Também Vai baixar Automático E é isso É uma mão na roda O bluetooth Ali se eu não me engano A distância Máxima Que ele Alcança É 4 metros E olha lá 4 metros Eu ainda tô achando Muito pra isso Mas Pode ser Que ele alcance Sim Aproximadamente Essa distância E antes do bluetooth A gente tinha algo Chamado Que era o infravermelho Que tinha naqueles celulares Da Sonic Ericsson Que tinha que estar Um celular Colado com o outro Colado Aqui Exato Se você mexesse Um pouco Exato Se você mexesse Um pouquinho A transferência Já caía Isso Existia Antes de um bluetooth Existia Era chamado Infravermelho Infravermelho Se você mexesse Um celular Um pouquinho E tirasse Da distância De tipo Menos que um dedo A distância Já perdia A transferência Então o bluetooth Ele foi criado Pra evitar Esse tipo de coisa Ele é uma atualização Do infravermelho Bluetooth Exato E hoje em dia O nosso wi-fi É uma atualização Do bluetooth Eu espero Que chegue algo melhor Do que o wi-fi Também Porque o nosso wi-fi Ele não é perfeito A gente sabe Que quanto mais distante Eu estou Do roteador Menor a qualidade Da internet Ela vai Cada vez mais Caindo lá A barra Afinal fica mais Exato Do acesso Aqui da Minha internet E por último A gente tem aqui Os nossos Aplicativos Se você parar Pra pensar Também 90% Dos seus aplicativos Do celular Vão ser Redes sociais E Programas Pra edição De imagem Ou vídeos Tipo Pode olhar Vai ter Pelo menos Isso aqui O face O insta E o whatsapp No seu celular Já tem 3 aplicativos Só de rede social Ah Use o twitter 4 né 4 com twitter LinkedIn LinkedIn Pronto Já uso o outro Também 5 E agora Ah agora eu tenho Sei lá Um programa De edição De imagens Pra eu postar As minhas fotos Lá no instagram Que eu não gosto Dos efeitos Que coloca lá não Professor Pronto Já tem outro lá Aí fora isso A gente vai ter aqui Os programas Da google Que obrigatoriamente Vão vir Que é o meu Youtube A google play O gmail Outros serviços Aí da google Disponíveis Que você não consegue Deletar Do seu celular Que são Aplicativos padrões Que servem Pra manter O funcionamento Ali Da sua máquina Certo Eu posso O aplicativo É inútil Você nem usa Qual deles Fica ali Fica ali Acho que tem Um de notícia Que vem instalado Alguns assim Que você não Realmente Você não usa Ele fica ali Só De enfeite Só enchendo Ali Entulhando O computador A medida Do que a gente Usa Mas então Basicamente Todos que a gente Usa Vai ser De rede social Certo Outros Vão estar Servindo aí Pra edição Ou um joguinho Ou algo Além disso Até aqui Tranquilo Tranquilizinha Certinho Alguma dúvida Não No Professor Só uma dúvida Não sobre a aula O senhor fez a chamada Eu faço a chamada Aqui pela galera Que tá online Eu já anotei Aqui É Eu tenho um print Também De todo mundo Que tá aqui Já deixa o salvo Aqui pra mim Aí eu só faço Colocar depois Pro seu Márcio E a professora Bruna Elas fazem A chamada manual Né Isso Pronto Eu tiro um print Eu deixo tudo Notadozinho aqui Já Já tá tudo salvo No meu computador Depois eu só faço Passar lá pra pauta Não se preocupe Não que todo mundo Que tá aqui online Já tá com sua presença Lá Tranquilo Você tá com o prato Na água Você volta aí Meu Deus do céu Oi Não Foi só um comentário Então eu vou estar Encerrando aqui a aula Qualquer dúvida Que vocês tiverem Podem mandar lá no grupo Eu respondo E durante a semana Vocês vão receber também Lá o nosso Formulariozinho Tá Pra estar respondendo Alguns exercícios Algumas atividades Sobre a nossa aula Sobre a nossa aula De hoje Tranquilo Professor Oi Pronto Eu estou sem celular Não tenho como Entrar em um grupo Do WhatsApp Por exemplo Aí Entendi Não tem problema não Porque aí a atividade Fica lá E quando você tiver acesso Quando você chegar Em algum computador Você pode responder Com o tempo Não tem problema não O importante é ter Sua presença agora Nessa aula No caso Vai Perfeito Tchauzinho Não, não Eu vou passar Mas aí as meninas Enviam pra vocês Elas mandam o link Lá no grupo Show Tchauzinho Valeu Tchau 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 Valeu